Denver vai jogar... A gente tá... Tem aqui, esses dois de cima, Guilherme. Isso. Calma, cara. Então, Denver passa... É achafamento em X, Gui. Isso, beleza. Então, a gente faz... Denver passa e pega o Suns. Isso. Denver e Suns. Poxa vida. Ah, Phoenix Suns. Phoenix Suns passa, né? Phoenix Suns passa. Então, Phoenix estaria na final de conferência. A minha final de conferência é... E aí, a gente tem Golden State e Sacramento. Nós concordamos quando a gente passa. Sim. E só no Memphis e Lakers que a gente discordou. Tá, o meu vai Lakers e o seu... Então, pra mim, é Lakers e Warriors. E pra você, Memphis e Warriors. Quem que ganha? Warriors. Eu também acho que o Warriors dá. E vai ser Warriors e Phoenix Suns pra mim. Final de conferência. Warriors e Phoenix Suns pra mim também. Quem que leva? Quem que leva? Ai, gente, aqui é duro. Não, gente. Phoenix e Warriors. Tem muito hype. Porque o Kevin Durant vai jogar contra o Warriors. É isso, total. Que não joga. Não sei se vocês sabem, mas o Warriors não consegue fazer uma homenagem pro KD. Você entregou o anel pra ele, campeão? Entregou. Mas eles não conseguem no ginásio fazer. Tô viajando. É verdade. Não consegue fazer. Não consegue. Como não ganhou o Kevin Durant? Não, ele já ganhou. Ele já recebeu o anel. Eu tô viajando aqui. Tô viajando aqui. E ele não consegue lá no ginásio porque ele tá sempre machucado. Ele não viaja. Tá sempre machucado. Na verdade é essa. E aí, será que eles vão fazer uma homenagem num final de conferência pro Kevin Durant? Eu acho que vão. E o Kevin Durant vai pegar e vai meter 40 pontos na lomba? Depende. Porque se acontecer mesmo isso, o jogo em São Francisco vai ser o terceiro jogo. Imagina tá 2x0 pra Phoenix. Ah, é? Porque Phoenix tem um manto. É vantagem de Phoenix. Chega lá 2x0 pra Phoenix, você vai fazer uma homenagem pro cara do outro time? Eu não sei. Mas os americanos são melhores que a gente. É verdade. Eles não têm esse rancor que a gente tem no braço. A gente ia falar, não vamos? Não vamos dar. Quem é isso? Tá doido? Não, a gente ia, vai. Minimamente a gente ia. Não ia, não. A gente é muito ruim. Tá, então pra mim, finais de conferência, Oeste, Phoenix e Warriors. Quem leva? A gente não falou, né? Mas eu acho que é Phoenix. Eu acho que é Phoenix também. Phoenix leva. Pra mim, Phoenix sai da conferência Oeste. Mas a gente tá falando também de um lugar de expectativa que a gente não tá vendo o que tá acontecendo. Por exemplo, hoje em dia, que a gente viu jogos acontecendo, sei lá, vai que, eu vou falar do Chicago de novo, vai que o Chicago acelere aí. Meu Deus, Chicago, contrata alguém que leva esse tipo de algum lugar. Não, mas a gente tá falando, às vezes, é isso, entendeu? A gente não sabe o que tá acontecendo. Não. Então, aí às vezes o Phoenix dá uma crise ali e eles começam. Tá, mas hoje é Phoenix. Hoje eu acho que é Phoenix. Vamos pra conferência Oeste? Vamos. Vocês estão todos me xingando porque eu tô falando do meu Chicago. Mano, se o Chicago vencer, eu vou sair gritando na orelha de todo mundo. Não vai, tudo bem. A gente tem, calma, quer falar Bucks primeiro? É, vamos rapidinho. Bucks e Chicago, pra mim, vai passar Bucks? Ele demorou o Miami, gente. Outro assim, o Miami. Bucks, ah, Cleveland e Knicks. Eu falei Cleveland. Eu falei Cleveland também. Então, entre Bucks e Cleveland, Bucks. Bucks. Bucks na final de conferência. Final de conferência. Aí a gente tem Boston e Atlanta. Boston. Filadélfia e Brooklyn. Filadélfia. Boston e Filadélfia. Boston. Nossa, nem história vai ter, gente. Não vai ser o quê? Vai ser 4 a 1? Vai. E olhe lá. Vão marcar, vão marcar o Embiid. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. E aprendem. Vão meter a xuxa aqui. Beijo, beijo, tchau, tchau. Beijinho, beijo, tchau. A gente não solta a bola, né? Não, ele solta. Mas é que o time joga muito estático. A série na temporada entre Boston e Filadélfia foi 3 a 1. O jogo que o Filadélfia ganhou, precisou que o Embiid meter 52 pontos. O Jaylen Brown não jogasse. E o PJ Tucker metesse 3 bola e 3. Quer dizer, caiu um raio. Um milagre. Um milagre. Um milagre. Aconteceu. Foi. É. Então vai ser Boston e Milwaukee Bucks. Boston e Milwaukee Bucks, Guilherme. Eu, Chicago. Mentira. O Chicago chegando voando, né? Tô dada. É. Bucks. Milwaukee Bucks. Bucks também. E Anis, vai, gente. Desculpa. Eles estão muito prontinhos. Eles estão como eles gostam. Quietinho. Eles estão chuchuzinhos. E agora Bucks e Phoenix, quem leva? Bucks. Eu falo Phoenix. Cala a boca, Guilherme. Você é muito, muito cheerleader de Kevin Durant. Kevin Durant estivesse no Cavalier. Você ia falar que o Cavalier ia ganhar? Nossa senhora. Com esse time aí, se não me lasse mais ninguém? Pelo amor de Deus. Você ia falar Cleveland? Ah, fácil. E New York Knicks? Fácil. Não. Brooklyn. Não, já foi. Então, no Brooklyn ele não estava resolvendo, Guilherme. No Philadelphia eu ia falar que não. No Philadelphia não? Não, porque eu falo do Doc Miro. É. Tadinho. Tá bom. Essas foram as nossas escolhas. Essas foram as nossas escolhas. Obrigado.